Paraibanos e paraibanas, o Supremo Tribunal Federal ficou forte no sentido da influência pela fraqueza do Congresso Nacional, que hoje é uma casa muito mais preocupada com orçamentos secretos, com comércio de ministérios e com uma falsa guerra ideológica. Na pauta atual do STF, flexibilização das drogas e liberação do aborto deveriam ser tratados e resolvidos pelo Parlamento, que é, gostando ou não, o espaço de representação legitimado pelo conjunto da população brasileira. Não cabe ao Supremo, portanto, legislar sobre esses temas como tem feito repetidamente, no máximo julgar legalidade, constitucionalidade, jamais classificá-los como se fosse uma agência de regulação. O que nós temos hoje é um Supremo Tribunal Federal que virou palco para shows de ministros e um Congresso que aceitou ser mera plateia e que, de vez em quando, tem o direito de aprovar algum integrante desse elenco. Indicado pelo contratante da vez.